O cantor Roberto Carlos vai lançar sua música mais nova em especial da Rede Globo programado para ir ao ar nesta quarta-feira, 22 de dezembro, a partir das 22 horas e 30 minutos Será, de novo, uma canção com apelo romântico e gravada em parceria com uma jovem cantora Aqui, Tony Rodrigues, além da notícia, vamos ao vídeo A nova música de Roberto Carlos chama-se A Cor do Amor E será lançada nacionalmente neste dia 22 em especial da Rede Globo Está sendo ansiosamente aguardado pelos seus milhões de fãs, no Brasil e em parte do mundo É uma releitura de sucessos anteriores do rei, com interpretação do próprio Roberto Carlos e da cantora Lia Soares Fala sobre uma relação amorosa que se reflete através de olhares, curtições e do próprio querer recíproco Os amantes ficam enlouquecidos e fazem de tudo para serem notados Como naquela canção de Roberto e Erasmo, nos anos 70, preciso chamar sua atenção Ao final, o amante diz que vai terminar ficando nu para chamar a atenção da amada pretendida Na música A Cor do Amor, a letra diz que minha boca está querendo te dizer Que deseja ardentemente um beijo seu Ou ainda, agora eu sei que um grande amor está no seu olhar A música sugere também o brilho das estrelas no azul dos sentimentos humanos Pede um abraço forte e a entrega total ao momento do reencontro, bem típico do rei Já não durmo mais pensando que também penso em mim O amor acabou de começar Lia Soares é parceira de Roberto na interpretação da música A artista se chama, na verdade, Eliane Soares da Silva E nasceu em Tucuruí, no Pará, em 18 de janeiro de 1980 Em 2003, a cantora lançou seu primeiro single Garotas Choram Mais Que logo alcançou um bom desempenho nas rádios brasileiras A primeira vez em que o especial Roberto Carlos foi exibido em 1974 Além de muita música, foram 22 canções ao todo O programa também trouxe momentos marcantes da vida de Roberto Carlos O rei Roberto Carlos, como todos nós conhecemos Contou também com a presença de Erasmo Carlos, Antônio Carlos, Juarez Machado A Turma da Vila Sésamo e o ator Paulo Gracindo Alguns anos atrás eu vivia pelos corredores da Rádio Nacional Tentando uma oportunidade em um programa muito famoso De um animador muito conhecido naquele tempo Paulo Gracindo, você se lembra de mim? Perguntou o rei em conversa com um amigo Que ainda declamou um poema naquele primeiro programa Roberto Carlos tentou ser cantor pelo menos durante 10 anos Antes de se tornar um profissional da música Reconhecido nacional e internacionalmente As redes sociais anunciam um programa de Roberto para este ano A Globo confirma o especial inédito Ano passado foi exibido um programa antigo Um show do cantor em Jerusalém, realizado em 2011 Segundo nos informa o G1 Jota Quest, Erasmo Carlos, sempre ele Vander Leia, Fafá de Belém, Lia Soares A dupla Zezé de Camargo e Luciano Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo E o casal Sandy e Lucas Lima Estão entre os convidados Que participarão do show deste ano Um especial gravado nos estúdios da Globo Com direção artística de LP Simonetti Roberto Carlos completou 80 anos no dia 19 de abril deste ano Com novos livros lançados Para celebrar a vida do cantor da jovem guarda Mas ele garante que apesar da idade A cabeça está a mil por hora Como se tivesse 30 ou 40 anos Neste ano, Dudu Braga, filho de Roberto Morreu aos 52 anos Em decorrência de um câncer no peritônio Membrana que envolve a parede abdominal Momento de muita tristeza para o rei Que apesar de tudo Permanece em plena atividade É isso Amém? Amém? Amém?